Editora Paralela apresenta Evidências de uma traição Escrito por Taylor Jenkins Reid Com tradução de Alexandre Boyd E narração de Sofia Marucci, Carlos Moura, Karen Brum e Rodolfo Novaes Prefácio Por Pan Gonçalves Taylor Jenkins Reid é um fenômeno Meu primeiro contato com ela foi lendo Daisy Jones and the Six, em 2019 E, é claro, tive a experiência pela qual todo leitor vai passar Procurei Daisy Jones no Spotify logo depois de chorar copiosamente com as últimas páginas do livro Na época me perguntei como essa autora, que eu tinha acabado de conhecer Conseguiu criar um livro tão imersivo a ponto de enganar a minha mente Me fazendo cogitar a existência de seus personagens fictícios Era a justificativa mais do que necessária para que eu lesse tudo o que ela escreveu Desde então, fico ansiosa por todos os seus lançamentos Se você está lendo uma história da Taylor pela primeira vez, saiba que é um caminho sem volta A novela que você está prestes a ler é como molhar os pés em um mar do qual você nunca mais vai querer sair Torcendo para que o verão dure para sempre e que as ondas fiquem cada vez mais emocionantes Se você já sabe do que estou falando, essa experiência de leitura vai dar um quentinho no coração E um brilho de reconhecimento com algumas menções de histórias que a gente já ama Em Evidências de uma Traição, você vai conhecer uma narrativa simples, mas memorável Com o plano de fundo dos anos 70, onde ainda não existia a instantaneidade de prints de conversas encaminhados pelo celular Vemos o desenrolar de uma situação inusitada Uma mulher envia uma carta para um homem desconhecido para avisá-lo de que provavelmente estava sendo traído E, surpresa ainda maior, ele responde Depois disso, começamos a espiar a correspondência dessas pessoas como grandes fofoqueiros Eu adoro histórias narradas através de cartas Pois a escolha de cada palavra é ainda mais importante para a narrativa Nesses papéis que viajam por aí, não é permitido nenhum pensamento que o remetente não queira que a outra pessoa saiba É um misto de manipulação e pura honestidade Assim, nós, leitores, temos uma visão muito parecida com o destinatário Somos convidados a interpretar literalmente cada palavra Ou imaginar o que as entrelinhas podem nos dizer como se fosse um grande mistério a ser resolvido Além de analisar as frases escolhidas em busca de sentimentos não ditos Eu observei as datas entre as correspondências e me peguei pensando na espera da resposta Você consegue imaginar essa realidade? Esperar dias ou semanas para receber uma resposta que talvez nunca chegue? Sem saber se, em algum momento, a pessoa sequer leu Será que a carta realmente chegou? Foi comida pelo cachorro? Entregue para outra pessoa? Foi destruída depois de uma chuva torrencial que deixou todas as palavras borradas e ilegíveis? Ou descartada sem ler porque não se reconheceu o remetente? Ou, quem sabe, interceptada por um fofoqueiro de plantão? De alguma forma, isso me parece libertador E, ao mesmo tempo, insuportável Hoje bastam segundos para mandar uma mensagem e receber a confirmação de leitura E sofremos de ansiedade por uma resposta que ainda não chegou depois de alguns minutos Cada época tem suas próprias características E toda geração que vem depois se pergunta se as facilidades tecnológicas realmente nos ajudaram Ou se criaram novas formas de sofrimento Viver essas realidades através de livros nos convida a pensar em diversos E se? E se forem escritas pela Taylor, temos ainda mais um tempero de emoção Apesar de sempre associarmos a Taylor Jenkins Reid as suas obras mais lidas envolvendo a fama Existe algo em comum em todas as suas histórias desde o começo Mulheres que precisam tomar o controle da própria vida Exploramos seus desejos, sonhos, medos, amores e narrativas Em Evidências de uma traição, isso não é diferente A história se desenrola entre relatos cheios de dor, dúvida e... esperança Você, com certeza, já leu muitas histórias sobre traição É um tema comum das obras de ficção Mas a visão que a Taylor dá para um momento de fragilidade como esse é única e emocionante Seus personagens não são mocinhos e mocinhas E isso nos aproxima ainda mais da narrativa Quando vemos um deles tomando atitudes que desafiam a moral Não os taxamos imediatamente de vilões Com exceção de Mick Riva Esse vai ser sempre odiado Taylor faz questão de expor pelo menos uma parte do que não estamos vendo sobre seus personagens Para mostrar que ninguém é 100% ruim ou 100% bom As pessoas erram, são injustiçadas, triunfam, são felizes, tristes e orgulhosas Podem se arrepender ou não São humanas É isso que deixa tudo tão verdadeiro A partir de agora, você vai ser transportado para a realidade de duas pessoas Que se dão conta de que seu casamento de anos não é perfeito E vai descobrir, a cada nova carta, que as pessoas se revelam em camadas E que, muitas vezes, essa viagem de descoberta não permite um retorno sem deixar marcas Espero que tenha uma ótima leitura 10 de dezembro de 1976 Ensino, Califórnia Caro senhor David Mayer Meu nome é Carrie Ossob Por favor, me desculpe pelo contato inesperado Estou escrevendo para pedir um favor um tanto estranho Descobri há pouco tempo algumas cartas de amor na maleta do meu marido Que acredito serem da sua esposa, Janet Desconfio que meu marido, Ken Alsop, a tenha conhecido em uma conferência médica em Coronado Três meses atrás Ao que parece, eles vêm tendo um caso desde então Cheguei a essa conclusão porque as cartas da sua mulher para ele contém referências a um relacionamento sexual Sinto muito, David Não sei como é seu casamento e, obviamente, nem sequer te conheço Mas, se isso causar algum sofrimento a você, lamento ser a responsável por dar a notícia Também peço desculpas por revelar isso quando, talvez, você preferisse não ficar sabendo Para mim, é uma situação inacreditável Tomei a melhor decisão de que me considero capaz E isso me leva ao favor que mencionei antes Assim como o meu marido tem cartas da sua mulher Acredito que ela deva ter cartas dele Enquanto tento decidir o que fazer a respeito da traição de Ken Estou desesperada para entender por que ele fez isso Então, se você encontrar na sua casa alguma carta do Dr. Kenneth Alsop De Ensino, Califórnia Ou de seu consultório no Centro Dermatológico de Los Angeles Eu agradeceria se me mandasse uma cópia De Ensino, Califórnia